HB20 Budweiser, rebaixado, rodão, e Fiat Siena. Incrível, uma unidade já viu o carro novamente te encontrando. Toyota Hilux anos 90, escondida. Pajeirinho, Mitsubishi. Mercedes-Benz SLK branca. Lindo carro. Já é uma SLK 200. Pena que não vai ter mais na cor. Branca, rodas AMG. Audi Q8, esse aí tem muito poucos, né? Fusca. Ford F75. E já era Jeep. Ainda era Jeep, né? Linda. Volkswagen. Logos. Guerreiro. Kombi. Judite. Ford Ranger. Pneuzão largo. Detalhe ali no capô esportivo. Ford F150. Moatão. Harley. Audi A1, duas portas. Melhor carroceria. Suzuki Grand Vitara, modificado pra trilha. Trollers. Trollers. Lá na frente, o Ford Maverick, picape amarela. Olha aí, uma Fiorino picape. Audi A3. E Land Rover. Defender Moderna. A Maverick amarela descendo, ótima cor. Porto de Versalhes, quatro portas. O Royale, né? A perua. Renault Sandero RS. Audi TT, terceira geração. É o Coupé. Olha ali, Fiat Punto. Fosco Abarth. Porsche Boxster vermelho. Jeep Wrangler. Unlimited, quatro portas. Lamborghini Galardo. Lamborghini Galardo. Olha só. Busca. Ford Del Rey. Busca Moderno. BMW Série 4, 428i. Temos aqui. Temos aqui. Porsche Macan. O Macan T. BMW Série 1. Branca. Paraty. Branca. Bolinha. Mitsubishi. Porsche. Elisende Savana. Fusca. Rodão. Porsche Taycan. É a perua. É a perua. Rodão. Mini Cooper com faixa. Temos ali a perua do Mini Cooper, a Clubman. na melhor versão, né? Duas portas. Tem uma terceira portinha. Olha que legal. Viram ali a portinha? Uma pena que não fazem mais. Peugeot picape. Essa tem poucas, né? Acho tão legal essa picape. Guerreira de trabalho. Fiat Palio Preto Fosco. É o G1. Renault Sandero RS Branco. Roda Preta. Fusca. Vermelho. Hayabusa. Suzuki. Mini Cooper Branco e Rosa. Jeep Wrangler. Gol quadrado. Frente alto. Todo original. Motona. Mercedes-Benz Classe C MK2. Land Rover Defender. Noventinha. Chevrolet S10 Cabine Simples. Uma das poucas, né? Olha que sorte. Mais uma S10 Cabine Simples. Olha essa sequência de Cabine Simples. E a terceira é uma Ranger. Cabine Simples. Poucas, né? Que legal. Chaveiro. Com roda dourada. Volkswagen. Mais Land Rover Defender. Opalão. Coupé. Meio teto de vinil. Vino. Cardiam. Brito. Coré Nova. Hyundai Paluster. Rinozinho. Nelâmetro. Rinozou e elétrico. BMW X6M Sport. Peugeot conversível. É um 307cc O Kusogging Up com rodão Levemente rebaixado Um Mini Cooper conversível Chivulay Camaro O Bubble Bee, quinta geração Mitsubishi Lancer Chrysler Town & Country Segundo por Porsche Taycan Mercedes-Benz Classe C MK1 Bom, a Mercedes tem poucas Essa aí, né? Quadradona, acho tão legal Mini Cooper, John Cooper Works Preto, teto vermelho Um Chinesinho Ford Ranger, terceira geração Cabine simples Mercedes-Benz Classe C Coupé Moatão Saveiro Amarela Volkswagen E é tipo o Ceabart Mitsubishi L200 Amarela Das últimas, né? Moatão Fiat Marea Espetáculo É uma bad boy O Fiat Uno marca texto Mais Fiat Marea Também é uma bad boy Ronda Accord Prito Direção atual Olha aí, Mini Cooper E a Clubman John Cooper Works Quatro portas Escondida Nissan Pathfinder Anos 90 Chegou-lhe a Corsa Verde Primeira vez que eu vejo uma unidade Chamativa Trailer Da Ford Amarok Preta Fosca Volkswagen Cabine dupla Range Rover Land Rover Jeep Grand Cherokee Fantástico Galera dando oi ali Primeira geração BMW Série 3 E36 Corsa Picape Chevrolet Fosca Vermelho Moderno Honda Civic S MK8 Man Rover Defender Moderna Hyundai Veloster Preto Verde É um Toyota Etios Diferente Ford Versalys E a outra das portas Esportivo Mitsubishi Lancer Vermelho Com Aerofólio Olha esse Audi A4 Suzuki Jimi Branco Tunae Veloster Prata O carro Três Portas Subaru Empresa Primeira geração Fiat Marea Bad Boy É o terceiro que passa hoje BMW M2 Preta BMW M2 Porsche Kaiman Porsche 911 Ford Mustang Hardtop 66 Lindo em azul Dona aí gente boa Sempre um espetáculo O Chevrolet Sonic E o Mustang Falou V8 Olha só Troller amarelo Rodas pretas Olha o troller da Ford Né Golfe amarelo Amarelo ali também Difícil de ver né Porsche E é um conversível 911 Geração 992 No trânsito Olha que legal aqui Toyota Bandeirante Gipão Grandão Olha que linda essa Brasília Na noite É X you you e you you